Por que você se entregou, se foi só por solidão? Por que você se entregou na hora do desejo, mas não deu seu coração? E eu fiquei assim, tão fora de mim, tô sem rumo, louco de paixão, Fora da razão, eu assumo, eu sei teu sabor, eu tentei outro amor, Mas ninguém me toca igual a você, tá doendo ação e não consigo esconder, Já nem respiro mais sem você. Você pegou pesado com meu sentimento, fez uma tatuagem no meu pensamento, E feito passarinho, se encontrou no vento, deixou no meu peito esse gosto de amor. Por que você não liga e diz que tá carente, faz amor comigo quando lembra a gente? Meu coração vai te esperar, até o dia em que você voltar Você pegou pesado com meus sentimentos, fez uma tatuagem no meu pensamento, E feito passarinho, se mandou no vento, deixou no meu peito esse gosto de amor. Por que você não liga e diz que tá carente, que faz amor sozinha quando lembra a gente? O meu coração vai te esperar. Por que você se entregou, se foi só de solidão? Porque entrou-me na hora do desejo, mas não deu seu coração, E eu fiquei assim tão fora de mim, tô sem rumo, louco de paixão, fora da razão que eu assumo. Pra esquecer teu sabedoria, até tem outro amor, mas ninguém me toca igual a você, Tá doendo a saudade e não consigo esconder, eu já nem respiro mais sem você. Você pegou pesado com meus sentimentos, fez uma tatuagem no meu pensamento, E feito passarinho, se mandou no vento, deixou no meu peito esse gosto de amor. Por que você não liga e diz que tá carente, que faz amor sozinha quando lembra a gente? O meu coração vai te esperar, até o dia em que você voltar. Que você quis fazer amor comigo, se foi só de solidão? Por que você se entregou na hora do desejo, mas não deu seu coração, E eu fiquei assim tão fora de mim, tô sem rumo, louco de paixão, fora da razão que eu assumo. Pra esquecer teu sabedoria, até tem outro amor, mas ninguém me toca igual a você, Tá doendo a saudade e não consigo esconder, eu já nem respiro mais sem você. Você pegou pesado com meus sentimentos, fez uma tatuagem no meu pensamento, E feito passarinho, se mandou no vento, deixou no meu peito esse gosto de amor. Por que você não liga e diz que tá carente, que faz amor sozinha quando lembra a gente? O meu coração vai te esperar, até o dia em que você voltar. Você pegou pesado com meus sentimentos, fez uma tatuagem no meu pensamento, E feito passarinho, se mandou no vento, deixou no meu peito esse gosto de amor. Por que você não liga e diz que tá carente, que faz amor sozinha quando lembra a gente? O meu coração vai te esperar, até o dia em que você voltar. O meu coração vai te esperar. O meu coração vai te esperar. Sabe por ver, sabe por ser, escute agora o que eu vou te dizer, não te quero mal. Joga o Brasil aí, se me diga, vai! Vai saber por tudo que eu passei, vai sofrer cara a cara com a solidão. E mesmo assim a mim pediram perdão, vai doer, mas eu vou ter que te dizer não, vai chorar. Siga por saber por tudo que eu passei, vai sofrer cara a cara com a solidão. E mesmo assim a mim pediram perdão, vai doer, mas eu vou ter que te dizer não, vai doer. Cada manhã apertando o braço e a garotaça para ouvir, não! Feito louco, fiz de tudo por você, mas eu pensei que tudo era pra valer. Eu esqueci do mundo, eu só pensei que você não. Mas agora vem com você, que eu vou, mesmo que é de branco, a chora de amor. Eu queria me ver sofrer, mas tá tudo bem, sabe por ser, escute agora o que eu vou te dizer. Não quero mal, só quero lembrar as climas de uma só! Vai chorar! Saber por tudo que eu passei, vai sofrer cara a cara com a solidão. E mesmo assim a mim pediram perdão, vai doer, mas eu vou ter que te dizer não, vai doer. Vai saber por tudo que eu passei, vai sofrer cara a cara com a solidão. E mesmo assim a mim pediram perdão, vai doer. Chora agora vai! Chora! 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 Chora, Silva! E aqui também te diga! Tira logo! A menção do paredão! A música do meu DVD, o nome da música é Volta, Me Abraça. Dá um Fá maior pra mim. Isso aqui é show de bola! É! É! Meu amor, eu não consigo, já tentei, é impossível amar, outro alguém. Diz agora o que é que eu faço pra viver sem teu abraço. Amor, eu não aguento mais a solidão sem você. Sem você, toda vez que alguém vem me perguntar, como estamos odiando a você. Mundo de assunto eu tento disfarçar, o que será que eu vou dizer? Quando a chuva fica aí lá do céu, e uma lágrima escorrer de mim. Volta, me abraça, e diz que nunca mais vai me deixar. Pronto, me abraça, e diz que nunca mais vai me deixar. Pronto, me abraça, e diz que nunca mais vai me deixar. Pronto, me abraça, e diz que nunca mais vai me deixar. Pronto, me abraça, e diz que nunca mais vai me deixar. Pronto, me abraça, e diz que nunca mais vai me deixar. Não aguento mais a solidão sem você. Toda vez que alguém vem me perguntar Como estamos odiando a você O doido assunto eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer Quando a chuva fica aí lá do céu Uma lágrima escorrer de mim Vou dar um pedaço de papel Ele escreve que o nosso amor não tem que voltar Me abraça, diz que nunca mais vai me deixar Prometo não te magoar Volta, me abraça, diz que nunca mais vai me deixar Não quero nada disso Dia 3 de abril, eu tô em João Pessoa Eu não me sinto bem Mas eu quero depender do seu amor Eu não me sinto bem Mas eu tenho que chegar, mas eu tenho que doar Mas eu lembro que não vai errar Volta, me abraça, me diz que nunca mais vai me enganar Não quero nada sem teu olhar FFM de Caruaru Volta, me abraça, me ajuda, nunca mais vai me deixar Não quero outro alguém Em seu lugar E o nome de Maio Eu vou estar no Forra Massa em Massarambuba É Gia da Abrabações Sei que você, toda vez que eu vivo e me pergunta Como estamos odiando a você O nome de assunto eu tento disfarçar O que será que eu vou dizer Quando a chuva fica aí lá do céu E uma lágrima escorrer de mim E molhar o pedaço de papel Ele escreve que o nosso amor não tem fim Volta, me abraça, me diz que nunca mais vai me deixar Prometo não te magoar Volta, me abraça, me jura nunca mais se machucar Eu quero outro alguém em seu lugar Volta, me abraça, me diz que nunca mais vai me deixar Não tem fim, não tem fim Volta, me abraça, me diz que nunca mais se machucar Eu quero outro alguém em seu lugar 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 E venha também em seu lugar Eu quero outro alguém em seu lugar E venha também em seu lugar Eu quero outro alguém em seu lugar Ayrton Posso negar se um dia acabar ou dizer que valeu pra você Vou apostar em nós dois e que se danem o mundo Não vou deixar pra depois, quero mais que tudo Não posso negar Não vou deixar pra depois, quero mais que tudo Não posso Agora valeu, me perdi um pouquinho aqui, vamos simbola E depois que eu se quebrar a cara e o coração doer Eu não vou te culpar, nem magoa você Porque quando alguém quer amar tem que se arriscar a chorar E sofrer, vou dizer que valeu Seus beijos, vou dizer que valeu Seus abraços, se tá tão gostoso, tão maravilhoso pra você e eu Vou dizer que valeu Vou dizer que valeu Seus abraços, posso negar se um dia acabar ou dizer que valeu pra você e eu Estão em nós dois e que se danem o mundo Não vou deixar pra depois, quero mais que tudo Dure um mês ou um ano, se nada é pra sempre eu só quero é te amar Eu quero valorizar cada segundo da gente Eu vou firmar e guardar te amando na minha mente Mesmo um ano, se nada é pra sempre eu só quero é te amar Se depois eu quebrar a cara e o coração doer Eu não vou te culpar, nem magoa você Porque quando alguém quer amar tem que se arriscar a chorar Vou dizer que valeu Seus beijos, vou dizer que valeu Tão gostoso, tão maravilhoso pra você e eu Vou dizer que valeu Seus abraços, se tá tão gostoso Vou dizer que valeu pra você e eu Você é garota safada Música nova Chora não, larga Essa garota safada Viva Eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Há tempo que a gente tava separado Nem imaginava o quanto eu te desejo Pensei que o nosso amor era casa encerrada Foi só viver de novo pra eu perceber E o meu coração só sabe te querer Pra ter uma saudade, uma louca vontade de amar você Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, tá aberta a porta Pra você entrar Se eu pedir, cê volta pro meu coração Pelo amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, a hora é agora Pra você voltar Música 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 Para lá que eu nem lembrava mais o gosto do seu beijo Há tempo que a gente tava separado Nem imaginava o quanto eu te desejo Pensei que o nosso amor era casa encerrada Pensei que o nosso amor era casa encerrada Pensei que o nosso amor de Deus, não me diga não Vem que tá na hora, tá aberta a porta Pra você entrar Música Música Pensei que o nosso amor de Deus, não me diga não Pensei que o nosso amor de Deus, não me diga não Música 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 Pensei que o nosso amor de Deus, não me diga não Música 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 Por que me trata assim tão diferente Estou sentindo Estou sentindo falta de você Mudou comigo assim tão de repente Me pegou de surpresa Me pegou de surpresa Eu sei o que fazer Estou simplesmente alguém apaixonado Que um dia acreditando se entregou Pensando que podia ser amado Se tudo deu em nada Nem tudo tem valor Nem tudo tem valor Cadê aquele amor Que era só meu Somente meu Que você tanto prometeu Mas cadê aquele amor Que era só meu Somente meu Que você tanto prometeu Agora o que que eu faço Você já deve internamente Eu travessoar Enquanto eu não passo Nem procurar Só sei te amar Não é da chama Se é boa Por que me trata assim tão diferente Estou sentindo falta de você Estou sentindo falta de você Mudou comigo assim tão de repente Me pegou de surpresa Me pegou de surpresa Não sei o que fazer Sou simplesmente alguém apaixonado Que um dia acreditando se empregou Pensando que podia ser amado Se tudo deu em nada Nem tudo tem valor Cadê aquele amor que era só meu Somente meu Você tanto prometeu Mas cadê aquele amor que era só meu Somente meu E você tanto prometeu Agora o que é que eu faço? Você já deve ter na mente outra pessoa Enquanto eu não faço nem procurar E só sei te amar Não é paixão assim é dor Agora o que é que eu faço? Você já deve ter na mente outra pessoa Enquanto eu não faço nem procurar E só sei te amar Não é paixão assim é dor O nosso amor virou sim Mas quando a gente se encontra Parece que tudo começa de novo É fogo, é fogo É só um copinho rodar que a gente traga o jogo A gente passa tanto tempo sem se encontrar Será que é isso que é que essa é a nossa relação? Procuro uma explicação e não consigo achar E fica entre nós essa interrogação A gente passa tanto tempo sem se encontrar Será que é isso que é que essa é a nossa relação? Procuro uma explicação e não consigo achar E fica entre nós essa interrogação Você, vou falar que me faz bem e adora a miniatura Você, a minha alma se pensa e ama a miniatura Você, vou falar que me faz bem e adora a miniatura Você, a minha alma se pensa e ama a miniatura O nosso amor virou sim Mas quando a gente se encontra Parece que tudo começa de novo É fogo, é fogo É só um copinho rodar que a gente traga o jogo O nosso amor virou sim Mas quando a gente se encontra Parece que tudo começa de novo É fogo, é fogo É só um copinho rodar que a gente traga o jogo A gente passa tanto tempo sem se encontrar É que é isso que é que essa é a nossa relação Procuro uma explicação e não consigo achar E fica entre nós essa interrogação A gente passa tanto tempo sem se encontrar É que é isso que é que essa é a nossa relação Procuro uma explicação e não consigo achar E fica entre nós essa interrogação Você, vou falar que me faz bem e adora a miniatura Eu sou o pulo, isso é Você, a minha alma se pensa e ama a miniatura Você, vou falar que me faz bem e adora a miniatura Você, a minha alma se pensa e ama a miniatura O nosso amor virou sim Mas quando a gente se encontra Parece que tudo começa de novo É fogo, é fogo É só um copinho rodar que a gente traga o jogo O nosso amor virou sim Mas quando a gente se encontra Parece que tudo começa de novo É fogo, é fogo É só um copinho rodar que a gente traga o jogo Se é pra chorar a gente chora Por que viver chorando por você Se tu nem ao menos quer me ver Oh mulher malvada Não sei por que eu vou te dar o meu amor Se você não dá valor Aquecido Eu gosto quando a gente tá trancado nesse apartamento E você sente frio E você sente frio em minha braça Pra se aquecer Te boto pra dormir sobre meu colo Fico te olhando até você dormir E você sente frio em minha braça Eu acredito que eu de ser no mesmo Posso estar aqui Parece um som Mas é Não há no mundo Um amor igual Eu sou prisão no mundo do teu coração Você é você que mais de cem mil anos Que condena a ação Na cama ninguém ganha de nós dois As brigas a gente deixa pra depois Porque a gente se ama de verdade Eu quero só você, você me quer Não existe pra mim outra mulher Não há mentira que é só É só verdade Mas será que esse meu pra sentimentos Será que as minhas superstições Será que esse meu desalento Me acordou no mar das ilusões Será que o grande amor vai acabar a se beber Será que é a vingança do destino Será que eu já fiz alguém chorar também Mas será que eu encontro o meu caminho Estou perdido sem saber aonde vou Tô em um caminho que não vai ver Estou prevalecendo a falta desse amor Amor é bom demais Mas dói demais Quando se perde alguém Tô, 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 tô Tô desesperado nessa dor Até que tu me chora pra combinar de mim Propaganda, cara, quero ver o perdão Será que eu me enganei Diferencião que até pode Olha, você não tem limite Você não tem hora Liga pra brincar com os meus sentimentos Faz proposta que sempre me apavora Sabe que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca Eu entro no teu jogo Sabe dar as cartas Sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de povo É tudo que eu preciso pra me entregar Para de uma vez com essa brincadeira Deixa de poder Eu tô falando é sério Preciso desse amor de mar a noite inteira Se você me quer saber eu também te quero Tô falando é sério Eu também te quero Eu também te quero Para de uma vez com essa brincadeira Deixa de poder Eu tô falando é sério Preciso desse amor de mar a noite inteira Se você me quer saber eu também te quero Para de uma vez com essa brincadeira Você me quer saber eu também te quero Você não tem limite Você não tem hora Liga pra brincar com os meus sentimentos Proposta que sempre me apavor Sabe que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca Eu entro no teu jogo Já me dar as cartas Sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de povo É tudo que eu preciso Olha que para de uma vez com essa brincadeira Eu tô falando é sério Preciso desse amor de mar a noite inteira Se você me quer saber eu também te quero Para de uma vez com essa brincadeira Me deixa de poder Eu tô falando é sério Nessa morte amada a noite inteira Eu tô falando é sério É que eu também te quero Simbora meu batera O nome da música é Bebo porque gosto de beber Aí você entra aí no que quiser, vai Vamos cantar Vamos cantar Eu queria te encontrar uma vez mais Pra poder dizer Pra poder dizer Que eu gosto do seu beijão Eu vou te ouvir A história é essa Que você não foi o meu primeiro amor Foi quem me marcou demais Procuro te esquecer Mas o desejo é saudar Não me deixe em paz Quando a noite chega Quantas estrelas eu vou conversar Pra ver se alguma me diz Onde te encontrar Eu perco a noção Viajando na imensidão Eu consigo te enxergar Então vamos cantar bem forte o letrão Quero ouvir E meu ano de ser É sempre solida Não é tão vazio sem você Não sei o que fazer Quando eu erudir nós dois Meu coração chora Eu amanhecer É sempre solida Não é tão vazio sem você Não sei o que fazer Quando eu erudir nós dois Meu coração chora Eu amanhecer Estrejeirinho de natal Sempre na cola do safadão Um abraço meu irmão Meu coração Chora Essa é o tipo da música Que quem tá apaixonado chora E quem tá largado Bebe demais A batera roda e bala e na safona É o Flavinho Vai Joga a mão assim Menino E se ver Eu vou dar O que fazer Se garota o tipo Me carinha dois mil reais E meu amanhecer É sempre solida Não é tão vazio sem você O que vou fazer Que vou fazer agora Para o Messias Para o Messias A galera do dado Tá no dado Ponto U 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 A U 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 Não, você não foi o meu primeiro amor, mas foi quem me marcou Tudo esquecemos, eu deixei o saco do meu Uma noite chega, as estrelas eu vou conversar Pra ver se algum mar me diz onde te encontrar Eu quero uma noção do tempo, viajando na imensidão Não consigo te enxergar, mas você tá no meu coração E meu amor, sempre sol e não é tão vazio sem você Não sei o que fazer agora, quando lembro de nós dois no coração E meu amor, sempre sol e não é tão vazio sem você É como o passeio agora, quando lembro de nós dois Chora no coração, chora no coração Quando a gente ama, vira escravo do amor É vício que não cura o segredo, a chave se quebrou Quando tá perto, tá feliz, está distante Mas se desfaz, tem duas faces, é um mistério, assim é o amor Quem nunca amou, não sabe entender Nem por um instante consegue enxergar Mas quando entra no coração Quando entra no coração, vai sorrir, vai chorar E quando entra no coração, vai sorrir Canta o amor, meu povo Mas quando entra no coração, vai sorrir, vai sorrir, vai sorrir, assim é o amor É vício que não cura o segredo, é tão vazio, não é tão vazio, é tão vazio, não é tão vazio, não é tão vazio, não é tão vazio É o amor Quando a gente ama Escravo do amor Mais uma da WS edições musicais E do pendrive do sucesso Escravo do amor Sucesso novo no sacanão Solta a roda e bala na batera Ele é rei Ele é bom Domina a fera que ninguém dovinou Tá no ar Tá no ar Assim é o amor Sucesso Fora Bruna Rux Regina, Priscila Carol e Al A gente ama Que está no amor É bisque e loucura O segredo já se quebrou A felicidade estude Sem escorro As divisas tem do outro Fácil é o mistério Assim é o amor Quem no trato não sabe entender Tudo se vê Mas quando entra no coração E quando entra no coração Vai sorrir, vai chorar E quando entra no coração E quando entra no coração Vai sorrir Ele é tudo isso Ele é rei Ele é rei Ele é como Pina a fera que ninguém dovinou Tá no ar 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 Força na TV Ele é rei Ele é como Ele é como Ele é como Primeiro lugar no P3 A gente ama a filha e o escrava do amor É vício, é minhão, cura, o segredo já se quebrou Quando tá perto a felicidade distante, sente cor Fazes, fazes, dois, fazes, é um mistério, assim é o amor E o caro sozado é de perder e nem por um instante consegue enxergar Quando entra no coração, mas quando entra no coração Vai sorrir, vai chorar, quando entra no coração Om inela, beijo, amor, beijo de Natal Vamos lá para aqui. Vamos lá para aqui. Vamos lá para aqui. Fique azul de mundo, cego por você, estou correndo o risco de enlouquecer. Eu já tentei me enganar, entre os braços me joguei. Outras bocas já! Vamos lá para aqui. Lá, 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 lá. Mas eu não tenho nada, se eu não tenho você, não sei você, não sou nada, nada sou sem você. Mas eu não tenho nada, se eu não tenho você, não sei você, não sou nada, nada sou sem você. Por causa de você, meu coração não quer nos amar, não quer nos amar, não quer nos amar. Fique azul de mundo, cego por você. Estou correndo o risco de enlouquecer. Eu já tentei me enganar, em outros braços me joguei. Procurando o risco de enlouquecer. Procurando o risco de enlouquecer. Lá, 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 lá. Eu já tentei me enganar, em outros braços me joguei. Procurando o risco de enlouquecer. Outras bocas já! Lá, 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 lá. Não tenho nada, se eu não tenho você, sem você, não tenho nada, só sem você. Não tenho nada se eu não tenho você Sem você eu não sou nada, nada sou sem você Eu não tenho nada se eu não tenho você Não tenho nada, nada sou sem você Se eu pudesse rir Tirando esse meu coração A saudade do toque das tuas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim sem esse coração Acho que vou continuar te amando E mesmo assim sem esse coração Acho que vou continuar chorando E mesmo assim sem esse coração Tudo cedemos E mesmo assim sem esse coração Os homens da minha vida Só usou pleno em ser homo Mas vou me virar A mal por pelo de você Meu coração Só cuida para te bater Se eu pudesse rir Tirando esse meu coração Nada é levar a saudade do toque das tuas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim sem esse coração Eu vou continuar te amando E mesmo assim sem esse coração Acho que vou continuar chorando E mesmo assim sem esse coração Acho que vou continuar chorando E mesmo assim sem esse coração O que eu quero dar? Então foi muito cultural Eu vou morrer E mesmo assim sem esse coração Pense a gostosura que ela é Pense numa mulher arrumada Doida para ser amada e pra te matar de tesão Mas também pense numa mulher traiçoeira Vagabunda de sorvira pra brincar com o coração Pense numa mulher homem reto Que não tem o que de certo pra deixar seu coração Também pense numa mulher leviana Que só quer a sua cama por dinheiro ou atração Ela quer o meu dinheiro e eu quero seu coração Vamos ver quem é mais forte o endereço ou a paixão Mas se acaso eu perder o dinheiro eu compro o corpo Depois ganho o coração Ela quer o meu dinheiro e eu quero seu coração Vamos ver quem é mais forte o endereço ou a paixão Mas se acaso eu perder o dinheiro eu compro o corpo Depois ganho o coração Pense numa rosa de jasmin Pense num pedaço de mulher Pense numa pele de cetim Pense a gostosura que ela é Pense numa mulher arrumada Doida para ser amada e pra te matar de tesão Mas também pense numa mulher traiçoeira Vagabunda de sorvira pra brincar com o coração Pense numa mulher Pense numa mulher arrumada Que não tem o que certo pra deixar seu coração Pense numa mulher leviana Que só quer a sua cama por dinheiro ou atração Mas ela quer o meu dinheiro e eu quero seu coração Vamos ver quem é mais forte o endereço ou a paixão Mas se acaso eu perder o dinheiro eu compro o corpo Depois ganho o coração Ela quer o meu dinheiro e eu quero seu coração Vamos ver quem é mais forte o endereço ou a paixão Mas se acaso eu perder o dinheiro eu compro o corpo Depois ganho o coração Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer, fica com você, o outro diz que essa Mas se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer, fica com você, o outro diz que essa Mas acontece que meu coração não é de papel É chuva, mole e as palavras se apagam A minha mentira feita, um carro a céu Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida Eu tenho batido sem mão Tentar tirar você do coração E com querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Ter batido sem mão Tentar tirar você do coração E com querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer, fica com você, o outro diz que essa Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer, fica com você, o outro diz que essa Mas acontece que meu coração não é de papel É chuva, mole e as palavras se apagam A minha mentira feita, um carro a céu Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha vida É pra tirar você do coração E com querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Ter batido sem mão Tentar tirar você do coração E com querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão Mas acontece que meu coração não é de papel E com querer ver sem respirar E com querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão É pra tirar você da minha vida É pra tirar você do coração E com querer viver sem respirar É como querer apagar a chama de um vulcão É pra tirar você do coração E com querer viver sem respirar E com querer apagar a chama de um vulcão Se eu soube esse pão Na minha cabeça Deu certo aí? Tá tudo bem? Você viu? Conhece todos meus segredos Sabe o ponto fraco do meu coração Me acalma quando eu sinto medo A minha segurança está em suas mãos É com você Que o amor é intenso É com você Que o sonho é tão real É nos teus braços Que amanhece o dia Me faz sentir Fora do normal É por você É por você É a verdadeira dor da saudade É por você É por você É por você Sou apenas aquela metade Que fica se enterraçada A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto A minha vida e seu amor A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto A minha vida e seu amor A minha vida e seu amor Sou meu Conhece todos os meus segredos Sabe o ponto fraco do meu coração Que a calma quando eu sinto medo A minha segurança está em suas mãos É com você Que o amor é intenso Com você Que o sonho é tão real É nos teus braços Que amanhece o dia Me faz sentir Fora do normal É por você A verdadeira dor da saudade Sou você Eu sou apenas aquela metade Que fica se enterraçada Não A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e seu amor Sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto E seu amor Sou eu Eu te preciso e quero ter você por perto Eu te preciso e quero ter você por perto Amar seus defeitos é minha virtude Eu mordo de casa, caso você mude De mel não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Não mude o corte, nem mude os cabelos Você faz moda sem seguir em modelo Dando as pulseiras e brincos pra quê? Você usa jóias, a jóia é você Eu tenho medo de você mudar Se a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar Se a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar Se a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você Se a outra pessoa não me apaixonar Que tá gravando ao vivo é um macio CD Gravando tudo ao vivo Bota na pegada, meu batera Que 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 é isso, meu batera? É bem assim, mamãe Olha que ama seus defeitos é minha virtude Eu mordo de casa, caso você mude De mel não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Não mude o corte, nem mude os cabelos Você faz moda, sem seguir modelo Dando as pulseiras e brincos pra quê? Você usa jóias, a jóia é você Eu tenho medo de você mudar Se a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar Se a outra pessoa não me apaixonar Não, não lá se eu 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 Vai lá que queima o do garante Muda a consciência Ou vaqueira promada Mandeira a essência Mesmo com arte, eu acho que Se a essa derruba a boi De qualquer nada Derruba a boi, bota a Chico Você quer saber Não, não lá se eu Eu nasci seu homem Vou morrer seu pão Eu tenho medo de você mudar Se a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar A minha metadeira agora vai tocar Toca meu Mandeira a essência Pensa com a vaqueira promada Essa bota boa e bota a Chico com força Ela queima o do garante Muda a consciência É essencial, a madeira é essencial Mesmo com arte, com arte e visual E não me estranho o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem, que seja amanhã Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Olha que eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Você é garota, safada, vivo, meu batera Então pedala meu negão Pedala meu negão Tchau, 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 tchau Esse, né? Oh, sorriso Nossa história é longa Quando você responde, eu te respondo Pra você sair da dor do coração E me ensando nessa ilusão Se calma, se é fácil, verá E pra pessoa em qualquer lugar Atrás de cá, tudo bem, tá bom, ela mora Outra coisa, mas a gente se encontrar Se amar Você brincou E lembra que caiu fora Vinha da minha vida Menino, escorra tudo de enlouquecer Quando eu tô com a voz Você brincou E lembra que caiu fora Na minha vida, o que é que eu faço agora? Eu te sigo Quando eu tô com o mundo, não posso te esquecer A nossa história é longa, mas vou resumir Nossa resposta, a gente responde A entrada e a saída do meu coração Ei Eu sei qual você é fácil, o que irá E lembra que soma em qualquer lugar A tática perfeita por enamorar Mas não a gente se encontrar Se amar Você brincou com o fogo e depois caiu fora Sai da minha vida, o que é que eu faço agora? E eles vão todo dia enlouquecer Fora do fogo e depois caiu fora Para o fogo e depois caiu fora Fora do fogo e depois caiu fora E você mora Fora do fogo e depois caiu fora